E aí galera do YouTube, aqui que eu vos falo é o Lobo, do Casal na Mente, agora estou empolgada que nós estamos sobrevivendo muito né, qual o episódio que a gente já tá PAMIS? Sete. Olha que delícia, olha que bonito, tá indo assim afluindo, porque é um jogo gostoso de jogar e vocês, quase todo mundo tá gostando tá, é muito legal, então já vou aproveitar aqui pra falar no começo do vídeo que a gente sempre faz uma votação no canto direito superior, no i, pra gente saber o quanto vocês querem ver um novo episódio, ou se vocês não querem ver, se querem que a gente troque a série por outra, lembrando que isso não é uma coisa ruim se vocês não quiserem ver, tá, é um feedback, se vocês quiserem trocar, não se acanhem, digam pra gente, acanhem, bonito né, acanhem, ó a gente já tá aqui né, e também a gente vai deixar, a gente vai gravar 3 episódios durante essa semana e no último episódio a gente vai fazer uma votação pra o que vocês querem que a gente faça, a gente vai botar algumas opções, isso é muito importante, já tô avisando porque a galera que não assiste o vídeo todo né, já sabe pra poder votar, então tá PAMIS, olha só, o que a gente precisa, aquele barco ali tá lento porque tá ficando grande, a gente precisa de um motor, motor, o motor só falta esse aqui ó, engine catalyser, e num dos, eu acho que foi o segundo vídeo, a gente passou por isso, passou por esse engine catalyser aqui ó, duct tape também, hum, tá, é, a gente passou por um desse, só que a gente não pôde pegar porque a gente tava quase morrendo, a gente faltava um pouquinho pra gente morrer de sede e etc, até tô com uma sedzinha, é, não tem fruta aqui, não, então eu vou fazer PAMIS, mais uma hortinha, vou pegar isso aqui ó, aproveitar né, que hoje a gente não vai sair que já tá quase anoitecendo, então, sim, lá embaixo, aí, vazinho, plots, eu vou fazer uma de telha, é, isso, ela é maiorzinha, aqui do ladinho, né, aqui do ladinho da nossa plantação, opa, deixa, aí, beleza, e eu vou esperar dar uma fruta pra poder plantar, porque eu não tenho nada pra plantar, não, tem fruta nenhuma aí, ué, fogo apagou, ah, bota a lenha aí, eu vou beber essa água aqui ó, não é água do mar não, né, não, é água normal, beleza, vou botar aqui de volta, oito, e acende, Eu acho que eu vou, putz, e aí, o que que eu faço com essa 1 de água aqui? Ah, bota aí, mesmo lugar, bota lá então, ou deixa aí, o que faz? Pronto, agora tá até sobrando água, olha que beleza, eu vou pegar esse balde, encher de água do mar, já pra, porque a gente vai dormir daqui a pouco, né, e aí a gente já vai ter água potável de manhã, quando acordarmos, botou, tá, tá cheio, tá, sim, e encher de, encher nossa fogueira aí, nosso tratador de água, queria saber se na vida real isso dava certo, sabia? Pois é, dá vontade de tentar, botar uma latinha aqui embaixo, botar outra aqui, botar uns negocinho pra ver se, porque a ideia, não sei se você conseguiu entender, é o vapor da água de baixo vai bater aqui em cima, que vai resfriar, e aí vai escorrendo pra cá, sim, essa é a lógica, mas, olha, Será? Será que funciona? Vou, vou pegar água salgada e fazer isso, vai ver. Acabou? Tá cheio? Fechou. Não, agora tá, fechou. Então, acedimos. Liguemos. Nossa fome tá de boa? Tá, tá de boa. Tá, tá bom. Qualquer coisa a gente cata uns, cata uns peixinhos. Tem coco, sempre tem. Ainda é cedo, nem sei o que fazer agora. Acho que eu vou botar um. Tá bom, vamos em busca de alguma coisa. Mas nossa ilha já foi, não, hoje sair da nossa ilha tá, tá, tem pneu lixão pra caralho aqui. Tem muita coisa. Mó lixão, deixa eu trazer isso aqui pra perto da nossa construção. Nossa. Ó, os coqueiros. Tem um dog um pouquinho aí. Não, mas dormir agora a gente vai... O soneca da tarde. Vai chegar muito, vai acordar muito de noite, muito de manhã cedo. Ah, mas pode ser bom, né, pra gente se aventurar. Aquela ilha a gente já foi. Sim. Eu vou fazer uma estratégia secreta, MacGyver, do Pai Bola. Vou botar coisa direcionada pra lá. Aí, a Pamis já entende já tudo. Entendeu tudo. Tipo, aquela ilha a gente já foi, não foi? Sim. Ou não? Aquela pertinha, aquela ilha bolada, né, que a gente foi, né? Isso. Agora se arrasta pra lá. A ponta é pra lá. Pronto. Essa ilha ali a gente já foi. Sim. Isso aqui é provisório até a gente achar uma bússola. Aquela ali a gente foi também? Eu não lembro. Eu realmente não lembro também. A gente só vai saber quando for lá, né? E ver o nosso acampamentinho. É, a gente pode tentar dar uma volta por aí pra ver se a gente consegue fazer... Eu acho que a gente não foi. Nessa pertinha a gente foi, né? Ah, é. Aquela que era bem pertinho. Isso. O que é isso? Uma gaviota. É, aquela que era bem pertinho. Essa aqui. Deixa eu ligar a antena que tá ficando escuro. Isso, isso. É que a gente chegou direto no barquinho. Beleza. É, maravilha. Então é isso que eu vou fazer. Os secretos aqui, ó. Deixei em cima da pedra já. Deixei no mar não que... É, melhor deixar aqui. Melhor não. Vem. Vem pauzinho. Pauzinho. Tem vontade própria. Pronto. Tá quase lá, né? E pronto. Opa, acho pra trás ali. Pronto. Tá restinho. Bem restinho. Daí a gente sempre vai no extremo da nossa ilha pra gente achar. Tipo, ó, já foi naquela? Já. Sim. Então tá bom. Aquela lá acho que isso não já foi, né? Será? Naquela ali não. Não? Não, naquela ali não. Eu acho que eu vou pegar meu barco e botar em direção àquela ali, ó. Então vamos. Eu acho que não fomos. Qualquer coisa a gente vai e pega umas yucas. No mínimo a gente volta com o yucas pra casa. Olha a cobra, hein? Ah, mentira. Essas gaviotas voando aí no meu território. Ó, mais lenha. Muita lenha. Tá cheio das lenhas. É mesmo. Deixa que custa nada, né? Deixa eu ir, né? E... E... Cadê minha? E o que você quer fazer? Agora já não dá mais pra ver a ilha e tal. Não, agora tá escuro. Que horas são? 18? Eu vou dormir. Pode dormir, pode dormir. Vai acordar cedinho, mas tá bom. Então, primeiramente salvar. Segundamente dormir. E assim inicia o nosso episódio, né? A gente traçando as estratégias de como conquistar o mundo. E a gente... E sério, sem uma bússola eu vou ficar perdidaço nesse jogo. É muito ruim. Vamos ver aqui. Água ali, tem um monte. Tá de boa e também. Não nasceu fruto. Não tem frutinha. Malditos. Não tem. Tá fazendo greve. Eu tô vendo essa greve de fruta aí. Tá, e ali tem uma árvore frutífera, não tem? Tem, mas não tem fruta. Uou! Tá em greve, tá em greve. Tá a crise, hein? A crise tá brava, hein? A crise tá difícil, hein? Até no Stream of the Deep tem crise. Até as árvores. Deixa eu ver como é que tá a nossa sede. Nossa, a sede tá ruim. Tá ruim. A gente tem muita água. A gente tem muita água. Tem bastante. Um, dois, três, quatro. Vai, fechou. Agora eu vou encher o balde de água, que eu vou levar pra minha aventura. Para você. Tá cheio? Tá cheio. Fechou. Meu Deus, não. Para mais. Deixa aí, deixa aí. Deu. Agora tá cheio. Agora eu vou tirar o balde da minha mão, segurar a lança, qualquer coisa do gênero. Deixa o coisinha pra fazer a horta aí, né? Não vai levar junto. É verdade. Boa. Vem na verdade. Eu ia levar junto. E o que que eu vou comer aqui? Eu vou comer... Sempre tem umas, uns coco lá, né? Não, eu não vou comer nada. Eu vou levar duas cordas comigo, Pâmis. Pra, já sabe, né? Sim. Fazer o nosso barco transfer... Deixar de ser capenga. Tá na hora, né? Vai amanhecer já já? Tá aqui, ó. Que horas que é? Quatro. Já vai. Ele amanhece seis horas, cinco horas. Aquela ali a gente já foi. Também. Vou marcar ali que a gente já foi. Marca ali. Tá ali, né, gente? Naquela direção. É, o problema é que uma dessas que a gente já foi é aquela que a gente tá procurando, né? E agora? Não tem mais? É, deixa eu pegar uns tronquinhos desse aqui. Coisinha rápida. Esse machado também seria muito legal a gente encontrar mais machado. É, logo vai quebrar, né? Pra lá. É da onde o barco veio, eu acho que é. Eu acho que sim, né? A gente acredita que sim. E lá. É a nossa estratégia. É, é por aí. Diga aí se foi boa ou não. Aquela ali, será que a gente já foi? Eu não sei. Vamos naquela, Pons. Vamos lá. Não tem que dar sorte. Pula. Vai, sobe aí, miserável. Isso aqui é a parte de trás dele. Tão da ré. Ixi, você barra tá difícil demais. Dá uma raiva. Então, eu vou primeiro alinhar com a nossa ilha. Isso, calma, calma. Pra ter certeza que... Olha, eu tô virando, tá? Eu tô apertando pra direita. Nem parece. Nem parece, ó. Nem parece. Tem que parar. Não pode andar, não. Vai, dá ré aí. Vai, vira aí. Isso. Acelera. Agora eu vou em direção àquela ilha da Lipans. Tá bom. Tá? E quando eu chegar lá, a gente volta. Espero que já dê manhã. Uhum. Tá, gente. Tá amanhecendo. Eu acho que essa ilha a gente já foi, tá? Sim, é da Casa Bolada lá, né? Isso aqui é da Casa Bolada? É a ilha feia. É aquela que fracassou total a gente? Tô detendo a minha casinha. É, é. É assim. Então, a gente já foi direto nessa... Várias vezes a gente já foi nessa ilha, né? Muitas vezes. O que eu vou fazer agora é voltar pra nossa ilha... E vamos marcar que a gente foi nessa ilha. E botar o pauzinho em direção à ilha certa. Já volto. Então tá, já estamos aqui de volta na nossa ilha. Só fazendo reconhecimento. Ei, cobra. Eita, carai. É, só deu aquele salto. Dá um medo. Eu vi isso. E vou botar aqui. Tomara que eu veja. Vai ver, sim, né? Isso. Pra lá. Fechou. Aquela ilha a gente já foi. Agora vamos naquela lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem chance de ser a mesma? Tem. Tem bastante. Tem chance de a gente já ter visto todas e eu não me toquei? Sim. Opa, tem uma aí, ó. Não, essa aqui a gente já foi. Eu acho que aquelas... A gente já foi, sim. Eu acho que a gente até marcou. Sim, a gente marcou. Tá. Tá em cima da pedra, não tá? Tá, tá ali, ó. É, então fechou. Tá, então... Eu acho que a gente já foi em todas a nossa redor. Aquela ali a gente não foi, ó. É. Pode ser. Então vamos pra aquela ali. Ó, beleza, gente, ó. A gente apontou pra aquela ilha grandona, que é aquela... Faz a volta, faz a volta. De várias etapas. Não, é que é retinha. A gente tá indo pra aquela ali. Eita, boa. Isso é normal. Essa ali, essa ali. Essa aqui é grande. Essa aqui a gente já foi, que é pertinho, né? É aquela ali, ó, que a gente tá indo. Beleza. Essa é mais longe. Acho que a gente já foi lá, hein? Essa aqui? Não sei. Não sei. Enquanto eu não achar uma bússola, a gente tá muito ferrado. Tá, vamos lá. Ó, eu acho que a gente não foi, tá? Eu também acho que não. Tem um pedacinho ali de outra ilha. Não carregou nada ainda aqui, né? Não. Aquela ali, assim, a gente já foi. Sim. Será que não tem nada de bom aí? Ali é a nossa ilha. Não tô vendo o matinho, será que você não tem mesmo? Não, acho que vai carregar. Não tem como ser uma... Será que é só? Uma porra deserta. Eu acho que não tem nada, tá? Eu queria te informar que... Sério é isso, cara? Eu queria me informar aqui. Ó, tem as motinhas agora. Não, não tá carregando, tá carregando. Deixa aí, vamos dar uma voltinha. Então a nossa casa é aquela ali, ó. Isso. O que tá mais longe ali? Deixa a pauzinha aí pra garantir. Né? Aí, bem retinho lá. Aquela lá é a nossa casa. Essa aí é bem fácil de se perder, né? Essa aqui parece que não tem nada. Porque tem muita ilha ao redor. Pertinhos. É sério que não tem mesmo? Tá, é tipo umas dunas aí. Não, tá carregando. Opa, não. Um barril. Pelo menos uma borbulha aí, alguma coisa. Mais barril. Não, vamos, acho que não tem nada aqui, pô. Não, vamos por cima ali. Vai por cima, não vai... Desculpa. Eu tava querendo ver qualquer coisa. Qualquer coisa que me dê alegria. Coloca no centro aí. Ah, ali tem umas coisas ali. Tem um balde ali, quer ver? Pô, mas... Que triste, né? O que é aquilo ali? Nem uma yuca só. Não, uma bananinha. Bananeira ali, ó. É, o yuca. É, o yuca. Nem quero. Se for uma só, nem quero. Nem quero mesmo. Ó, nem um barquinho aí. Tá, eu acho que essa ilha é aquelas da comunidade. Veio uma bugada aqui. Pois é. Tem alguma coisa ali. Não tem nada, pô. Sério mesmo? Eu tava vendo a outra ilha, ó. Longe. É. Que maldade, hein? Hum. Tá. Essa não tem nada. Absolutamente nada. Cara, eu fico com raiva quando eu vejo uma ilha sem nada. Frustrado. Nem um barquinho próximo não tem. Seria muito bom. Vamos ser vida louca e vamos pra uma próxima ilha daqui. Nem vamos voltar pra nossa casa. Então tá. Nossa, sério, gente. Tá muito perdido. Eu tô de cara com isso. Olha só. Aquela ali é a nossa casa, tá bom? Aquela não veio ali. Isso. Vamos tentar não nos perder. Não, vamos, não, vamos, não. Obstáculos na caminha. Cogumelo, cogumelo do mar. Chato esse cogumelo. Dá uma viradinha. Aí, foi. A gente já foi naquela ilha ali, hein? É, se a gente foi, a gente vai olhar de novo os navios. Porque tem ilha que a gente já foi, só que a gente deixou um monte de coisa pra trás por causa do desespero da morte. É verdade. O medo da derrota. Isso. Eminente. Prestes a devorar nossos... Tá, parei. Tá, entendi. Vamos embora. Tá, gente. Essa ilha também a gente já foi, tá? A gente já foi. Ali é a nossa casa. A casinha ali, ó. Tá vendo? Sim, e agora? Agora eu vou salvar aqui. Que ilha é essa? Até a Yuka já tá pego. Salvar aqui, tá? Eu vou, então, dar uma olhadinha ao redor, só pra ver se eu não... Tem uma borbolinha ali, ó. É, mas isso aí a gente já foi com certeza, porque se tem a casinha ali, isso aqui tá perto da costa. Sei lá, né? Vai que... Vai que tem mais um baúzinho aí, fechado. Não, tá aberto aí, ó. Aqui não tem nada. Ali pra frente eu acho que eu vi outro. Sim. E o tubarão, hein? Não, era um cogumelo. Ei, caralho. E o tubarão, hein? Nossa, PAMIS, que medo que me deu, cara. Porra. Foi isso que eu já avisei, eu já sabia que ele tá por aí. Eu não... Sempre tá por aí. Eu não quero brincar com o tubarão enquanto eu tiver uma bandagem sobrando, não. É, melhor não ir, não. Tubarão maldito. Será que a gente dá essa olhadinha aí em volta? Ah, eu vou catar umas coisas, então, aqui, ó. Eu acho que não tem mais nada de bom nessa ilha aí. É. A gente tem que ir pra uma ilha diferente mesmo. Eu vou arriscar a vida e pronto. Vou pegar umas pedras aqui. Tem umas frutinhas aí. Acho que não. Os coco, tem coco. Vou catar uns coco, né? Porque a gente tá com um pouquinho de sede, um pouquinho de fome. É, tem um coco só. Então, é o que eu preciso. Droga no chão, pega machete. Bate, bate. Um, dois, três. Fechou. Jogou no chão, devia tomar. Pronto. Agora come o coco. Aqui, come. Olha, aperto aqui. Ah, meu Deus, para de jogar no chão. Coma. Tá bom, tá tranquilo. Bem tranquilo, ainda tô com um balde de água aqui. Olha isso aqui, ó. Olha a frutinha ali, né? Ó, tá assim, outro. Ótimo. Vai pra casa aí. É, eu vou levar essa aqui pra casa. Pior de hipótese, a gente já tem uma frutinha. Poxa. Que bacana, hein? Que vantagem, hein, lobo? Poxa, que legal. Poxa, que legal. Essa é a ilha do tronco em pé, hein? Ilha do tronco em pé. Viu? Aí já chamamos o nome. Já tem o nome pra ela. Não, mas eu não duvido que as pessoas, tipo a Pamis, assim, é o que dão nome pra cidade, né? Tem cidade chamada Quatro Barras. É Saco Grande. Pois é. Sei lá. Tem outras bem diferentes. Nossa, sério, tem umas coisas que é muito grande. Tem uma cidade lá no Rio Grande do Sul que chama Não Me Toque. Aham. Sabe? Qual o sentido disso? É criatividade, né? Criatividade. Muita criatividade humana. A coisinha tá virada pra nossa casa, né? É. Que a gente fez. Beleza. Muito bom. Então, vamos para outro lugar. De volta pro nosso barco. Tentativa de deixar ali capenga número 2. Vamos explorar pra aquela ilha lá. Aquela lá, certeza que a gente não foi. Eu acho. A gente tá, tipo, a gente tá indo pra esquerda. Então a gente não vai bater na mesma ilha que foi nesse vídeo ainda. Um barquinho seria muito bom, hein? Só tô dando a dica, assim, ó. Se tivesse, né? Seria bom, seria bom, né? Mas... Então tá, tamo indo pra aquela ali. Então tá, Pâmese. Aquela ali é a nossa casa, tá? Sim. A gente veio daquela ali. Daquela ali é a casa. Se tiver um tronquinho aí é bom botar. Ó, tem borbulhas ali. Ó, eu não lembro de ter um barco assim. Nenhuma ilha. Olha. Tem um barco. Tinha um barco assim. Lembra, Pâmese? Mas eu não lembro se é esse exatamente. Não lembro dessa passagem aí, não. Não, tá fechado. Não, tá fechado. Ah, é isso que a gente queria? Não, não é essa peça que eu queria. Poxa. Peça inútil? Joga fora isso. Vou botar pra vender, né? Quem é que vai comprar, hein? Me diz alguém que vai comprar, por favor. As cegonhas comerciantes que vêm do... Ah, tá bom. Do sul. Tá aí, não tem bosta nenhuma. Tem uma descida ali. Não tem um bosta nenhuma. Tem uma descidinha. É bom, né? Beleza. É hoje. É hoje. Hoje. O barco deixa de ser capenga. Muito bom. E eu vou poder andar reto. Ah, finalmente o fim da capenguice, cara. Nossa. Tava na hora já, né? Nossa, faz embaixo d'água ainda. Eu sou bolado demais. É vida louca mesmo, né? É o único que dá pra fazer. Pelo amor de Deus. Ai, morrer aí. Aí é muita sacanagem morrer aí, né? Pâmese, finalmente o fim da capenguice. Nossa, agora sim, né? Vai do outro lado ainda. Vou formar o sul aqui, ó. Tô louca, hein? E... Encaixa. Encaixa, 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 encaixa. Encaixa aí, miserável. Vai. Pô, cara. Para. Aí. Aí. Foi. Opa. Pô, até deu uma endireitada na hora, hein? Na hora. Nossa, bem melhor. Tá, vamos continuar investigando que tem mais coisas aqui. Vamos explorar a descidinha ali, ó. Até eu vou fazer um teste, Pâmese. O que você vai fazer? Pâmese, tem medo dos meus testes. Eu tenho medo. Cadê os barril que estavam aqui? O que você vai fazer? Eu quero achar o outro barril, Pâmese. Tipo... Ah, não. É três que a gente usa, tá? Desculpa, não sobrou. Sim, é, não. Eu ia tentar botar o barril no meio e levar ele, tipo, no meio, assim. Não. Tá, aqui já acabou as coisas. Vamos descer. Tem lá do outro lado também e tem aí. Tem? Então vamos lá do outro lado. Antes de descer, né? Sim, né? Eu acho que tem. Tem uma parte lá do outro lado. Olha lá. É, pode ter alguma coisa. Onde você pegou... Se tivesse um baúzinho aí, seria bom. É, mas só se... Só olha por cima, assim, ó. Não tem nada. Não, sobe, sobe. É meio fundo esse navio, né? É. Cara, eu acho que na vida real eu nunca ia conseguir mergulhar fundo, assim, pesquisar e olhar. Foi de boa, né? Não, tipo, até sem nadar, mas mergulhar fundo, assim, cara? Não tem nada, sério mesmo. Tem um... Tem, tem. Tem o postinho ali. Tá. Onde a gente estava, não é? Não, ali dentro a gente não foi. A gente foi na primeira cabine aqui, ó. Ah, verdade, verdade. Mas ali embaixo a gente não foi, ó. Abre, abre, abre. Alguma coisa boa? Por favor. Ali, ó. Ai, não, não, não. Ai, meu Deus, o que é que tem ali? Não sei, eu vou voltar depois. Eu acho que tinha mais alguma coisa, né? É um machadinho, machadinho, certeza. Tinha mais alguma coisa, não tinha? Tinha. Eu fiquei com essa impressão também, mas não tinha certeza, não. Então, tá. Vai, vai, vai. Nossa, dá uma agonia, né? Parece que a gente não está perdendo. Dá, dá uma agonia. Parece que sou eu que estou respirando ali. Ah, uma lanterna. Bom. Para a gente iluminar. Para decorar, para decorar é bom. Sim, sim. Para mergulhar também é bom. Porque não é focal, ele ilumina tudo. Tá bom, tá valendo. Tá. Esse barco já foi... Eu acho que já foi explorado. Eu acho que já foi explorado. Sobe aí no barco. Sobe. Ai, caralho. Sobe. Parece o Assassin's Creed. Tanto buga. Tá, é continuando. Vamos lá. Cara, agora que bom não está mais capendo. Na hora que eu botei ele, ele foi pluf, né? Direitou na hora. Vamos no barquinho. A nossa ilha é aquela ali, ó. Isso. É bom botar alguma coisinha ali, né? Se eu sim que eu achar alguma coisinha, eu boto. Não tem nada. É mentira? Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Aqui comigo, não. Eu quero achar um... Ali, ó. Opa, material. Beleza. Aí, eu tenho um ali no chão. Bem pertinho de ti. Ah, ótimo. Peguei o stick. Vamos muito longe. Nossa. Eu acho que é, tá? Tomara que eu já não tenha perdido. Aquela lá, sim. Tá bem longe. Depois eu vou fazer uma cabaninha, tá, Pamis? Nessa direção aqui. Sim, sim. É só pra gente não correr risco, né? É bom, né? Beleza. Agora é em direção ao barco. Aqui tem um bãozinho. Coisa boa. Pra caramba, assim, ó. Muito boa. Deixa eu segurar isso aqui. Pode segurar. Machete. A gente tem um monte. Muitos. Coleção, tá bom. Mais um bão, por favor. Não, aqui não. Que bom, né? E... Aqui. A parte de baixo tem aquela parte bugada aqui, né? Né? É difícil de rir. Mais um. Mais um. Será que a gente precisa? Acho que não. Eu vou tentar pegar um desse e levar pra fazer uma churrasqueira. Lá na nossa ilha, sabe? Tô louco. Nada pra fazer uma churrasqueira, massa. Churrasqueira. De controle remoto, quase. Balde, é. Nunca recuso, né? Tá bom, né? Fazer o quê? Mota mais uma coisa? Não. Não. Coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Papel bom. É, papel, papel. Só mais uma duct tape a gente pode, né? Duct tape. É. Para! Nem pegar. Fecha ele aí, fecha ele aí. Não, deixa eu pegar. Tadinho. Não quero isso aí, não. Dá pra descer ele de boa? Tem uma partinha? Não. Ah, não. Isso aqui já acabou. Lá em cima tem coisa boa, certeza. Tem uma caixa. Partizinha amarela vindo. Subiu? Nossa, que loucura foi isso? Não sei o que ele fez. Calma, calma, calma que ele tá nervoso. Calma que ele tá nervoso. Eu tô vendo que ele tá nervoso. Olha só, não consegue. Não consegue, né? Fecha isso aqui, fecha isso aqui que ele tá me atrapalhando. É isso aí? É isso aí a diferença. Cara, será que é essa lanterna que tá me atrapalhando? Aí, sobe. Subiu, subiu, subiu. Aí. Esses loots tão avacalhando legal, hein? Que bom, né? Tudo que eu queria. Mais um pra minha coleção. Ele tá cheio de batelinha. Eu vou pegar um desse barulhinho só. Eu quero aumentar. Uma churrasqueira. Que louco. Que loucura. Aumentar mais do que o barco já tá, eu acho que não tem necessidade. Exagero, né? É, eu não vejo por que aumentar mais. Vai subir com isso aí? Nossa. Eu subo, eu subo. Tá, não sei. Talvez não. Eu acho melhor não, tá? Tá, larguei. Sobe. Sobe e puxa. Subiu. Agora eu deixei ele aqui, ó. Muito bom. Eu acho que eu devia deixar ele em pé. Sim, tá bom. Pra ele não cair? É, tá. Mas ele pode virar do mesmo jeito. É, não sei. Tá. Então fica assim. Nesse sentido, pelo menos. Tá ótimo. Se der certo, eu vou ter uma churrasqueira quando chegar aí em casa. Vamos dar uma investigada ainda aqui antes de dormir. Vamos ver se tá tudo certo com a nossa sede, nossa fome. Tudo certo? Tudo certo, vamos. Ah, tá ótimo. Deixa eu pegar essa frutinha aí pra mim. Tá bom. Se tiver mais alguma coisa perto aí, seria bom. Pedra eu não vou pegar por enquanto. Quanto pedra eu tenho? Não precisa, não. Tá, vou pegar mais duas. Tem mais lá também na nossa casa. Eu tenho um slot. Dá uma voltinha aí pro... Pela beiradinha. Eu acho que ela vai pegar outra. Opa, tem mais lá. Ah, posso acender as duas? Ótimo. Olha o medo, olha o medo. Ah, eu acho que eu vou ali. Não vou. Não tá ouvindo barulho de tubarão? Ah, aquele barulho tenso, né? É. Ah, viu? Cara, sabe, esse jogo é muito divertido, cara. E vamos ver o que tem dentro da caixa. Caixa boa, caixa boa, caixa boa. Papel. Tá bom, tá bom. Tem mais coisa? Uma coisinha diferente, pelo menos, né? É, não uma machete ou... Sério? Não tem mais? Calma, calma. Tem que ter. Não, aqui acabou. Era isso mesmo. Que bosta, hein? Tá, vamos dar um... Opa, não é essa a ilha? Não. Opa, eu vou nadar até aquela ilha. Tá, deixa eu dar uma voltinha na ilha antes de construir nossa casa. Pera, já volto. Então tá, gente. A gente já deu a volta aqui. Não tem mais nada de bom, tá? Antes, Pâmis, de fazer a casinha, eu quero construir isso aqui. A gente consegue fazer com a madeira lisa? Não, faltou um. A gente não tem. A gente só tem lá em casa, acho. Então não, eu vou esperar em casa pra ficar igual, né? Pra ficar igual, pra não ficar capenga. Sim. Vamos fazer a cabaninha agora só, pra salvar. Então tá, deixa eu pegar um machado, que vai ser as últimas porradas dele pra gente. Triste vida. E corta a árvore. Beleza. Opa, caiu o coco. Deixa eu ir pra depois. Pega. E agora vamos levar ele em direção a aqui. Aí. E vamos cortar. E gravetos. Agora a mesma coisa aqui. E temos folhas. Agora é só fazer. Onde que tá? Cadê a cabaninha? Essa é a primeira, né? É a primeira. Ah, faltou corda. Corda, miserável. Você não trouxe duas partes. Não, eu trouxe, mas eu fiz aquela paradinha, sabe? Ah. Pra amarrar o barco. Ah, verdade, verdade. Quando a gente consertou o barco, a gente descapengou ele. Entendi. É verdade. Agora sim. Ah, agora falta... Não, não, mas isso aqui é de boa. Porque daí é só vir aqui perto. Ele não tava reconhecendo. Ah, maravilha. Gravei que tá pra lá. Tá bem aqui, ó. Então você dá. Dá a volta. Aí. Pronto. É isso aí. E com isso, encerramos mais uma noite. Vamos salvar e dormir. Será dormir? Salvar. E sem dormir, claro. Porque senão... Você vai acordar ruim. Com sede. Ó. Mas se a gente tem um monte de água aqui, tem coco, tem frutas. Então, pessoal. A próximo vídeo, a gente vai continuar a nossa exploração pra direita. A gente vai ir pra lá, em algum lugar ali. É, pra lá que não dá pra ver. Tomara que a gente ache uma bússola, coisas assim. Senão a gente vai fazer as gambiarras de se orientar por aqui. É o jeito, né? E é o jeito. E comenta aqui o que vocês estão achando. Também tem a pesquisa no canto direito superior pra gente saber se... Estão gostando da série? Se estão gostando, se a gente continua ou não, né? Isso aí é muito importante pra gente saber de vocês. Então, é isso aí. Até o próximo episódio. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.